A CIDADE NO BRASIL 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 Não chora mais, filha. Homem nenhum merece teu sofrimento. Homem nenhum merece. O que você veio fazer aqui? Você não veio dormir? É, pois eu vou, pois eu vou. A gente cria uma filha a vida inteira, com tanto carinho. Para dar nisso. Ela escolheu o caminho dela, Décio. Errado! Errado, está errado. Foi uma ingrata. Não soube respeitar o nome que eu lhe dei. Envergonhou. Ela ainda é sua filha. Não! Não é mais. Cadê a Biá? Também correu atrás daquele portuguesinho, aquele outro lá. Ele não apareceu. E ela está muito infeliz. Ah, não apareceu. É... Não apareceu. Vamos para a sorte dela. Quem sabe um dia ela pode ser mais agradecida do que... A filha que você me deu. É... Você sabe, né, Nenão? Você sempre soube. Você só se fazia de boca, mas você sabe. Sempre soube. Sabia que você sabia. É... Ela é minha filha. Cadê a Biá? Está no quarto. Estou com a mãe dela. Estou com a mãe dela? Décio, o que você vai fazer? Décio! Biá! O que foi, patrão? Biá, vá dormir no quarto da cinha ninha. É, a partir de hoje você é a cinha ninha dessa casa. Você é a única filha e a única herdeira. Eu não vou deixar um mil resto para aquela sem vergonha. Vá, vá para o seu quarto. Matar, vai, né? Vai, Biá, vai! Vai, Biá, vai! É essa a minha vontade. Tude! Pega as tuas coisas. Pega as tuas coisas e vai lá para o nosso quarto. Vai, Tude! É essa a vontade dele. Vai! Eu, patrão, quando é que você começa a trabalhar no fogão? Quando? Será esse o seu destino, mena? Se tentar ajudar aquela sem-vergonha? Patrão! Vá para o seu quarto agora! Patrão! E você? Não deixa a Bia andar por aí com aquela... Eu não quero ver a minha filha andando com a mulher de um imigrantezinho. Agora vá dormir. Vá dormir. Vá dormir. Ai, meu Deus! Pai! 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 Beleza. 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 Beleza, senhorita, não te late? não faz mal e bebe o café, que também é bom e bebe a vontade, que noite temos que ir para o lavouro do que é Maria? ei Maria, andiamo! eu também vou bom giorno bom giorno, dormiu bem Isabel? a senhorina quer trabalhar com a gente vai comendo e vocês não ouviram o sino? acho bom irmos para não nos atrasarmos pois o patrão pode não gostar ei Maria, vieni! mas ela é pazza e aí, se eu não Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela ia com eles, de inchada nas costas. Eu vi, seu Décio. Era quem, meu nome? A senhorinha, sua filha. Não sei de quem você está falando, não. Da dona Isabel. Quem é que é dono Isabel? Ninguém, seu Décio. Ninguém. Deixem-me. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Come, Isabela. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu nunca mais vou querer saber de homem nenhum na minha vida. Nunca mais. Anda depressa, moleque, senão vais me queimar um tom todo. Se nunca brincar, nunca vais ser um bom padeiro. Isso posso te dizer. Ganhando essa miséria, eu não quero mesmo, seu padeiro. Amigo. Vocês vão me dar licença. De vontade. Olha, o senhor conhece uma padaria aqui que o dono é um português chamado Manuel Pereira? É, são tantas aqui em São Paulo. Mas se eu não me engano, aqui nessa rua tem uma padaria que, inclusive o apelido do dono é português. Manoela? Olha, eu não posso dizer se é Manuel, mas chamo ele de português. Bom, vou lá tentar mais uma, hein? Talvez já batia tanta porta aqui em São Paulo. Vem tão longe à procura do meu tio. Quem sabe é desta que eu acerto, hein? Boa sorte dessa vez. Obrigado, amigo. Eu nunca mais vou querer saber de homem nenhum na minha vida. Nunca mais. O que é? Vamos lá, filha? Não estou com fome, mãe. Mas o teu padrinho, o teu pai está te chamando. Pronto, seu marido, que riqueza de pão, hein? Anota na minha consulência. Sim, senhora. É logo. E o senhor que deseja? Não está a conhecer? Tu és o António, o filho do meu irmão. Só, tio! Olha, marido, cá, se por lá a tua procura, por todo lado, e não sabia de ti. Os teus pais se escreveram apavorados, dizendo que tu que tinhas saído assim, de repente, e eu, sem saber de ti, eu se também te tacar um abraço, homem. O meu irmão está sentado. Estás em casa e aqui a tua casa do teu tio é a mesma coisa que a casa do teu pai. Ah, tio, mas tu estás fazendo muito. Olha para isto. É, tu nem imagina o que tu tens feito. Tu nem imagina as portas que eu bati até que eu cheguei aqui. Corri a cidade inteira à sua procura, tio. Mas hoje estás cá comigo, homem. Estás cá comigo é como se fosse o meu filho. Olha, rapaz. Conta-me lá o caso do Portugal. Como é que tu saís? E, tio. Eu vim com o plantio. Santo cielo. Prende-la enxada com quest'emane de fada, senhorina. Dove andiamo finir com quest'o, diz-o. Ah, é teimosa tua noiva, é? Amanhã já estou boa. Não precisa se preocupar. A quê? Tá louca, é? E eu não vou deixar que torne o lavouro? Ah. Va bene. Va bene. Quando sangrar, você para. Não. É uma questão de costume. E eu vou me acostumar. O que é que você está me olhando desse jeito? Nada. Nada, Décio. Nada. Eu devia ter matado aqueles dois. É isso que eu devia ter feito. Nada, você pode ir até assim, Dante. Falar com o padre e com o tabellão, é? Assim você se casa e acaba com essa agonia. Porque você não pode dormir com ela sem estar casado, é? Ma que? É certo. Assim você mostra o rispetto pela filha dele. É bom fazer as coisas direitinho para não dar motivo a que falar. Tá, tá. Va bene, vai bem. Tá, tá. Bene, eu tenho o denaro pro casamento, é? O pai dela mesmo me deu quando me mandou embora. E allora? Que está esperando? E facciamo uma bela festa. All'italiano. 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 E de salve a um bom garaccio. Tomara, a minha maria, trova-se um como aquele. É bello também. É forte como um leão. Não é verdade? Ah, o amor, o amor, é uma coisa maravilhosa. Mas é verdadeiro. E de salve o vale muito bem a senhora. Se vê, ah? Sa, eu, por mim, deixava vocês dois dormindo aqui no meu quarto. Mas é como é a gente. Parla, parla. Então é melhor fazer as coisas giustas. E aí, vocês dois dormindo aqui no meu quarto. E aí, vocês dois dormindo aqui no meu quarto. E aí, mas eu disse alguma coisa. Ah, vai bem, vai bem. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E então, casa. E depois, deixa acontecer. Ah, 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 ah. E aí, Maria, mas tu dai, não for com a cara ali. Tu sai já cosa é a vida, ah? E trata de arranjar logo um bom marido. É já o tempo. Mas eu amava o filho do seu Gennaro, mamãe. Mas ele foi embora. Mas que filho do seu Gennaro? Ele também era um louco. Me desculpe, senhorinha. Eu não estou chamando de Savio de louco. Mas ele é, porque senão não estaria aqui. Mas sabe o que eu penso? Eu penso que louco é a senhorinha. Ele jogou tudo fora por causa dele. Mas eu não joguei nada fora. Tudo meu está aqui. O que eu mais quero na vida é ele. António. António. Acorda, António. Acorda-o. Levanta-te e senta. Trouxe-te uma sopinha aqui. Olha, uma sopinha, um pãozinho com manteiga, está bem fresquinho. Obrigado, senhor. Era a última fornada. Obrigado. E tu precisas de comer que estás fraco, rapaz. Olha, já escrevi para o teu pai e para a tua mãe, já pus até as cartas no correio, para eles não ficarem lá em cuidado. Está boa? Se quiseres mais, é só pedir. Agora, desculpa que eu tenho que tomar conta lá da clientela que esta hora é a hora que tem mais gente. Está, meu filho? Claro. Que prazer ter papai de mim, meu filho. Quando veio a tal lei na república, autorizando a gente a sinatralizar brasileiros, eu pensei, mas Gennaro, a tua etã, você quer virar brasileiro. Mas por que? E assim continuou italiano. Bom, sabe, eu nasci italiano e vou morrer italiano. Mas muitos se naturalizaram. Até meu filho estava pensando em querer um tal documento, pedindo para virar brasileiro. Não sei se chegou a isso, porque logo depois fui embora e... Agora estou sabendo que está na tal cidade, Rio Claro. É bem de vida. E eu devo escrever a Carmela. Tu deves escrever a Carmela. Por que? Para não me esperar mais. É justo, poverela. A Isabel é uma ragazza corajosa, não é, Gennaro? É corajosa. Muito corajosa e uma bela ragazza. Você é um homem de sorte, de salvio. É isso, é isso. Julio embarcou para São Paulo e eu passei pelo banco. Não consegui nada, filho. Nada. Ninguém sabe dizer como é que essa situação vai continuar. Ninguém sabe. Olha, todo negócio parado. Não há dinheiro, filho. Não há dinheiro. Bem, eu acho que a solução é esperar as coisas melhorarem. Esperar, esperar, esperar. Eu não posso esperar, filho. Eu não posso esperar. Você sabe perfeitamente que eu comprei fazendo dor na área. Eu não posso. Agora vence o quê? Vence uma parcela agora. E não tem dinheiro. Não tenho onde tirar dinheiro. Eu pensei... Eu pensei até que quem sabe você... Não, não, não. Não, não. Conta comigo, não. Conta não que eu também tenho aí uns compromissos. Eu não sei o que lá vou fazer. Eu estou querendo recorrer ao banco também, filho. Ah, não, filho. Então pode tirar o cavalo da chuva, procurar outro caminho. Não há dinheiro. Não há dinheiro. E vou lhe falar com toda sinceridade, hein. Eu acho que eu estou arruinado se não conseguir atravessar essa crise de dificuldade. Bom, e eu acho que você comprou a Fazenda do Honorato em Mauro. É, eu sei, eu sei, eu sei. Você nem precisa falar isso, não. Eu sei, eu sei. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Agora você vê, nós aqui, nessa situação. E é o café que sustenta esse país e nós, assim, nessa situação. Você sabe o que eu penso? Eu penso que nós devemos deixar o café apodrecer no pé. Eu quero ver como é que eles vão se arrumar. Esse país inteiro aqui vai para a falência. E nós também, né? Não, não, filho. Isso não é solução, mãe. Ué, então aponte outra. É, eu... Não sei. Tua mãe ia mandar umas roupas para a sinhazinha, mas seu pai não deixou. Ela mandou perguntar como é que a sinhazinha está passando. Eu estou bem. Diga para ela não se preocupar. Teu pai disse que agora só tem uma sinhazinha naquela casa. A Bia. É. E disse que ela que é filha dele. Porque a sinhazinha vós me ser está morta para ele. Eu sei, então. Diz que a Bia é quem lhe vai herdar tudo. Eu não quero mais saber das novidades. Pode voltar para casa e diz para minha mãe que o meu lugar agora é aqui e que eu estou muito bem. Sim, senhora. Então, boa noite. Boa noite. Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar do nosso casamento. É. Eu quero a Dona Inês e o Sanacleto como nossos padrinhos. Ah, certo, senhorina. Grazie. Você é uma alegria para a gente, senhorina. Agora vamos falar do nosso caso. Amor? Conversa um pouco. Está no calor? Estão a falar. Estão ao nosso tempo, não é 뭘. Estão a falar? Estão a falar? Estão a falar? Estão a falar. Estão a falar? Estão ao nosso tempo, não é lindo. Eu vou falar. Amém. Odi, escrevi uma carta para a Carmela. Para dizer para ela não me esperar mais. Eu espero não me arrepender do que estou fazendo. Não. Não vai se arrepender. Nunca. A aurora de bianco vestida Já o luxo deschiude ao grande sol Grilla com as rosas suaveitas Careza de fior Grilla com as rosas Continua. Amém. Amém.